Bem-vindo ao nosso 26º dia da campanha 40 dias de jejum e oração pela família. O tema de hoje, meu filho, meu amigo. E o texto bíblico para nossa reflexão é o de Lucas capítulo 15, versículo 20. Na verdade, eu queria que você pensasse em toda a parábola que esse versículo 20 está enquadrado. A parábola é a parábola do filho pródigo. E esse versículo 20 fala exatamente do retorno do filho à casa e o abraço e o beijo do pai. Você conhece a história? A história é simples. Um pai tem dois filhos, o mais moço se sente preso em casa, ele quer sair de casa, ele quer liberdade, ele pede ao pai que lhe dê a parte da herança, ele pega a herança que o pai lhe dá, ele sai então no mundo em busca de liberdade, ele gasta todo o dinheiro em orgias, em farras e quando ele não tem mais nada para gastar, ele não tem também mais amigos porque o dinheiro acabou, ele se lembra do pai, ele quer voltar para casa, ele se arrepende de tudo que fez e ele decide voltar para casa para dizer ao pai que ele não merecia ser tratado nem como empregado, mas queria que o pai o recebesse em casa. E na volta ele se surpreende porque o pai vai atrás, o abraça, beija, o pai faz uma festa pela volta dele, o pai põe um anel no dedo, o pai manda ele tomar banho, dar roupa nova, o pai faz dele de volta o filho que ele sempre foi. O pai o amava, o pai era seu amigo, era seu amigo, o pai sabia conviver com o seu filho. Você é amigo do seu filho? Seu filho tem a liberdade de falar com você, de abrir o coração, de dizer o que sente? Você como aquele pai da parábola tem o hábito de abraçar seu filho, de beijar seu filho? Você tem contato físico com seu filho? Ou seu filho é criado por terceiro, você não sabe o que acontece com ele? Ou você não sabe os sentimentos que vão no coração do seu filho? Qual é o nível de amizade que você tem com seu filho? Só olha lá, tudo bem, como vai? Ou de fato você tem uma convivência de sentar, de ouvir, de falar, de aconselhar. Qual é o nível de convivência com seu filho? Qual é o nível? Muitos pais não querem gastar tempo com os filhos, eles se ocupam demais com muitas coisas. Eu li certa vez de um pai que era muito ocupado, não tinha tempo para o filho. Cada vez que o filho procurava, ele dizia alguma coisa e se livrava do filho. E um dia o filho estava com ele no escritório porque a mãe não estava em casa e o filho queria a atenção dele e ele não podia dar, tinha muito trabalho a fazer. Então ele pegou um mapa mundi, que era todo cortado em forma de quebra-cabeça, e ele deu ao filho, achando que o filho levaria muito tempo para montar aquele quebra-cabeça. Ele ficou muito surpreso que mal ele havia entregado ao filho aquele quebra-cabeça, o filho voltou, bateu na costa dele, e ele disse, pai, ele olhou e disse, o que foi, meu filho, já fiz o quebra-cabeça. Como você fez? Se eu fiz, venha ver. E realmente estava todo montado o mapa mundi. E o pai disse, como é que você conseguiu fazer isso? Estava surpreso o pai. E ele disse, pai, eu descobri que do outro lado do quebra-cabeça tinha um homem. Então eu percebi que se eu consertasse o homem, eu consertava o mundo. Se você consertar o homem, você conserta o mundo. Se você consertar seu filho, você conserta o mundo. Se você arrumar a cabeça do seu filho, o mundo vai ser arrumado. Se você fizer do seu filho o seu amigo, ele vai abrir o coração para você e você vai poder ajudá-lo, consertá-lo. Se você se tornar amigo do seu filho, ele não vai ser amigo do traficante. Sabe por que muitas vezes ele vai atrás do traficante, ele vai atrás daquele que não tem bons conselhos a dar, porque em casa ele não tem a sua amizade, o seu ombro. Em casa ele não é beijado, abraçado, como aquele pai fez com o filho pródigo. Então, pelo amor de Cristo Jesus, torne-se amigo do seu filho. Toque em seu filho, abraça seu filho, fale com seu filho. Não deixe que seu filho tenha um melhor amigo do que você. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho. Em nome de Cristo Jesus, peça a Deus que lhe dê essa capacidade. Ore por isso. Deus abençoe você.